Música Começou na noite desta quinta, 3 de janeiro, a pré-temporada física dos árbitros do campeonato amazonense realizada pela Federação Amazonense de Futebol. Cerca de 44 árbitros participam da atividade, que se divide em teoria e prática. Até o dia 27 de janeiro, eles serão submetidos a testes físicos e provas sobre as regras do futebol. Os aprovados irão atuar no campeonato amazonense de 2012. O responsável pela parte física, Antônio Carlos Frutuoso, contou como está o condicionamento físico dos árbitros. 50% está bem, 50% não está bem, porque o nosso campeonato não para. Acabou o amazonense, nós trabalhamos na categoria de base, infantil, juvenil, juniores, Copa do Rio e outros campeonatos que a associação nos oferece. Então, tem algumas pessoas que estão na atividade, só que chega um nadal novo, né, se exagera ali na comidinha, então isso excede no peso. Mas a gente vai trabalhar específicamente com esse pessoal que está precisando realmente, abaixar o peso e melhorar o condicionamento físico. Mas se a condição física ainda não é a ideal, o árbitro de Jauma Silva de Souza garante que até a estreia do campeonato, todos estarão em plena forma. Ah, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, estrear com o pé direito. E se der certo, vai estar todo mundo aí afiado para a gente fazer um grande campeonato em 2012. O campeonato amazonense de 2012 começa no dia 28 de janeiro.